E aí pessoal, aqui de comando é o Bob Soap Hoje é dia de um anúncio de live stream que eu vou estar fazendo aqui Anúncio da live, que eu vou estar fazendo hoje no servidor do MimeFenix Conto com a presença de todos vocês na minha live stream Espero que... Tá, eu vou falar agora o horário Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci Olha minhas cabeças de humanos, pessoal Eu matei muitas pessoas Zueira, eu comprei tudo Beleza, continuando Vai ser às 7 horas, horário 7 e meia, horário de Brasília Que o horário de Portugal, pra quem me assiste, cara É 3 horas de fuso horário Então seria às 10 horas da noite, aí às 22 Aqui é às 19, 19 e meia Então é isso aí, eu quero que todo mundo assista Disga com os amigos essas coisas Que a gente vai estar fazendo bastante coisa aqui Vamos dar no Hunger Games, entre outros servidores Eu também vou tentar jogar um Saints Row 4 Aqui na live stream Pra quem quiser curtir o jogo Quem quiser ver como é que ele é Eu vou também estar fazendo uma gameplayzinha de Saints Row 4 Por um tempo A live tem uma duração de 3 a 4 horas Espero que dure isso Porque se tiver poucas pessoas Eu desisto do live stream Como é sempre assim Então é isso aí Se tiver 20 pessoas Eu faço o gameplay de Saints Row Espero vocês lá Conto com a sua presença Divino com os amigos Espero todo mundo aí E é isso aí Até daqui a pouco E fui Tchau 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 Tchau